Você sabe o que vai acontecer no futuro? Hã? Desempregados? Você trabalha de motorbóis? E daí? Você trabalha de motorbóis? Você trabalha de motorbóis? Sabe quanto eu tiro por semana? Por que você tira por mês? Não importa Não tem nem onde morar, moleque Claro que tenho Entendeu? Você tem inveja? Só porque você mora dentro da família Não tem uma vida fora daqui Você tem inveja disso aqui, filho? Pra que vocês vão ficar desculpados? Você tem inveja? Porque eu não quero que ele faça isso Eu pedi pra ele sair fora e não sair fora Você tem inveja disso aqui, moleque? Moleque, escuta aqui, ó Você tem inveja disso aqui, rapaz? Você tem inveja das suas famílias aqui? Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor Posso ter a mesma coisa que o senhor Posso ter a mesma coisa que o senhor Você nunca vai ter O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu Ou porque você trabalhou? Então Você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo O meu também tá Como que você é assim, meu irmão? Matheus Tá na Bíblia também Motoboy Matheus Sofrendo racismo Vítima da elite brasileira Aí você me fala Você tá generalizando Pessoal Eu fico olhando, né? As pessoas estão causando esse alvoroço todo Isso foi gravado Imagina as coisas que não são gravadas Hoje em dia a moda tá falando vitimismo, né? Hoje em dia tá na moda falar que Pô, teve racismo? Não, você tá sendo vitimista Isso é vitimismo Mas as pessoas realmente estão cegas hoje Pra enxergar o patamar que chegou o racismo no Brasil O racismo no Brasil Ele é um abismo Eu vejo ele como realmente um abismo Eu até postei uma foto nos meus stories Onde um dos meus seguidores falou Só tem você de negro Na verdade não era só eu de negro Eu até coloquei aquela música dos Racionais Capítulo 4, versículo 3 No início Estas são as últimas vagas A sua última chance de entrar no novo curso Aprenda Inglês Sozinho 5.0 Um curso que vai te levar do zero ao avançado no inglês E não só isso Uma oportunidade exclusiva De você ganhar um intercâmbio com tudo pago O que pra muitos pode ser a primeira experiência internacional Você finalmente decidiu aprender inglês E depois você está pensando em escolher a ACLA como professora de inglês Depois que eu concluí o curso Eu consegui minha vaga E pô, hoje estou trabalhando no emprego dos sonhos Esse curso é um curso pra você aprender a aprender um idioma Aí eu falei, caramba, então eu preciso entrar nesse curso também Tudo começou com aquele sonho compartilhado por milhares de brasileiros Que querem ficar fluente em inglês e dar uma nova projeção para suas vidas profissionais E quem sabe, assim como eu, morar fora e viajar o mundo Hoje eu posso tornar isso possível para meus alunos Caso vocês não saibam, eu sou o mais novo aluno escolhido pelo ACLA Para fazer o intercâmbio na Austrália com tudo pago E essa vaga eu venho no curso Aprenda Inglês Sozinho Uma oportunidade adicional que eu nunca vi em qualquer outro curso Então é isso, rapaziada Se você também quer participar do método mais avançado E aprender inglês de uma vez por todas Transformar a sua vida assim como eu transformei a minha E todas essas outras pessoas que você assistiu Também transformar a vida delas E ainda ter a oportunidade de viver fora do Brasil com tudo pago É só clicar no botão aqui embaixo Vai lá, garante seu lugar Porque são as últimas vagas e isso não vai acontecer mais Vejo vocês lá do outro lado Até logo! TROLEI Fala das estatísticas dos jovens negros nas universidades brasileiras Mas não tinha só eu de negro naquela turma Porém, se você contar, só eram oito E isso a gente vê o abismo que existe no Brasil O abismo que o racismo causou A distância É interessante até ver a atitude daquela pessoa E agora a família tá elegando que ele tem escrisofenia Então hoje, hoje em dia É muito comum a pessoa matar a sangue frio E ela terminar em um hospital psiquiátrico O que que é isso? Impunidade Hoje em dia é muito comum E não é só no Brasil não tá? A humanidade infelizmente tá caminhando ladeira abaixo nesse quesito Hoje em dia a pessoa que comete um crime Ela tem várias formas de sair daquela situação E não sofrer a pena que ela merece E eu vejo isso acontecendo muito Hoje em dia você vê muita gente matando, roubando E acaba que a pessoa termina em um hospital psiquiátrico Alegando que ela tem problemas psicológicos Mas vamos lá Eu gostei da atitude do Matheus O Matheus é um jovem exemplo para todo brasileiro Todo brasileiro branco, negro, pardo Ele é um exemplo Ele inclusive fala abertamente que ele é testemunha de Jeová O que é um exemplo ainda maior Eu vejo assim cara É realmente ele agindo ali Como ele fala né Com modéstia, com humildade E em nenhum momento ele devolveu aqueles insultos que ele recebeu Ele só indagou Ele levantou a dúvida Porque o cara que tava se gabando ali Que ele tinha Pô, eu sou branco Isso aqui você nunca vai ter Enfim, ridículo né galera Infelizmente essa galera que fala que racismo no Brasil Quem fala que tem racismo é vitimista É vitimismo Isso é muita culpa desse povo também Dessas pessoas que estão ficando cegas Um problema muito sério E é um problema que ele não vai terminar hoje Infelizmente Enquanto nós não tivermos autoridades em posições importantes Que vão agir rigorosamente contra esse tipo de conduta Infelizmente a gente vai continuar tendo esses problemas Principalmente vindo de pessoas com maior poder aquisitivo Com maior poder de influência Porque o Brasil é um país onde o dinheiro manda É isso aí Tem aquela frase né Seu direito termina aonde o direito do outro começa E na verdade essa frase ela não existe no Brasil né O seu direito termina aonde o dinheiro vale mais E o dinheiro vale mais no Brasil Infelizmente É assim Eu já presenciei situações de muita impunidade Já presenciei familiar meu sendo alvejado por policiais em ação imprópria Injusta E infelizmente deu no que deu Sequelas eternas E esse tipo de impunidade Situações como essa Dificilmente serão expostas Ou até mesmo julgadas da maneira correta Porém O Mateus nos mostrou que há uma esperança né E essa esperança ela é bíblica Veja bem O Mateus ele não agiu de forma nenhuma Ele demonstrou ali aquela agressividade Ele ficou calmo né E poxa velho Eu fico olhando aquela estude daquele cara Que tava lá do outro lado também Eu não sei se era a segurança Eu não sei Mas eu acho que ali também Sabe Eu não entendi se ele tava com medo do cara rico né Ou se ele realmente tava tentando apaziguar a situação Fiquei um pouco incomodado com a postura dele Mas enfim Esse não é o caso Essa não é a questão A questão é o cara lá Mateus pra mim É o menino É o motoboy É um cara homem de Deus Tá E ele deu um exemplo ali de sucesso Eu já passei por coisas do tipo Tanto no Brasil Quanto fora do Brasil Fora do Brasil ainda é pior No Brasil A gente ainda dá aquela camuflada né Dificilmente você vai ver na internet Exemplos como esse aí no Brasil Porque isso aí é coisa que não é filmada Acontece por debaixo dos panos E o maior racismo no Brasil é o racismo social A estrutura social do Brasil Ela reflete um sistema racista É a mesma coisa de você olhar essa foto aí minha Esse foi o meu primeiro dia Na Universidade Federal de Minas Gerais Instituto de Ciências Exatas Instituto de Ciências Exatas Minha primeira aula de cálculo diferencial integral Era só eu de negro? Não Mas se você ver a proporção Ela é Ela é assim Desproporcional E aí é o que eu falo galera Eu acho que Vitimismo Você quer que eu te explique aqui A minha visão de vitimismo Nessa situação Vitimismo é você que fala racismo Racismo é racismo E nada faz Para mudar essa realidade E é isso que eu tenho feito É isso que eu tento fazer Na verdade Porque quem sou eu Para me autodeclarar um exemplo Contra o racismo Mas eu acho Que eu tenho contrariado as estatísticas Assim como diz os racionais Até porque Na minha família mesmo Eu tive muito problema Eles foram vítimas Foram vítimas Já digo de cara Vítimas de um sistema racista E eu graças a Deus Graças às instruções do meu pai Meu pai As bênçãos de Deus aí Me iluminou muito Me ajudou muito Nas minhas decisões na vida Não teve uma condição financeira Muito boa Mas meu pai Me deu conselhos bons Ele não é um homem perfeito Assim como eu não sou perfeito Assim como você não é perfeito Cometeu muitos erros Mas ele me deu muitos conselhos bons E eu soube catar Soube ouvir E aí a importância De você saber ouvir seus pais Também Isso é muito importante Mas É isso Eu acho que o vitimista É aquele Que realmente olha Essa situação E quer bater panela E tal Não quer fazer algo Que vai de verdade Contrariar as estatísticas De verdade Mudar a realidade Das próximas gerações Porque eu vou falar Para vocês galera Não é ser um pessimista não Você acha que você vai mudar O racismo agora? Não Você não vai mudar Você não vai mudar O racismo agora Você pode sim Contrariar as estatísticas Dar o pontapé inicial Nessa mudança Para as próximas gerações E é isso que eu acho Que a gente deve fazer A gente deve mudar Essa questão de que Negro É o menos desfavorecido É a maior parte dos pobres Sim Essa é a realidade É Mas a gente pode mudar Como? Através do estudo Através da instrução Através do conhecimento Através do foco Disciplina Tudo isso que eu prego Através da revolução De corpo e mente Tudo isso que eu coloco Aqui na tela Para vocês Então você Uma mensagem para você Que é negro Não seja vitimista Não faça parte do vitimismo O racismo existe? Ele existe sim Mas você pode mudar Isso para as próximas gerações Como? Através da mudança Obviamente falando Do conhecimento Você buscar o sucesso Para você Sua família Seus filhos Seu irmão Sua irmã Se ajudar Ajudar o próximo Ajudar as pessoas Que fazem parte Do seu ciclo Porque só aí Você já está Tendo um impacto Absurdo Em todos esses números aí Que dizem Que o negro é isso Que o negro é aquilo E refletem Nesse sistema racista Que é o Brasil hoje É só você olhar Para a televisão É só você olhar Para a novela É só você olhar Para a fama Você vai ver Você vai ter a reflexão Do que é o Brasil Hoje em dia Estão tentando mudar? Sim Tem muitos esforços Para mudar Mas existe aí Uma longa caminhada Tá? Quem vai mudar É um macro E quem faz parte do macro É um micro Sou eu É você É seu irmão É sua irmã São pessoas São pequenas Pequenos indivíduos ali Que juntos Todos nós Agindo da maneira correta Podemos mudar essa realidade Para as próximas gerações Beleza galera? Era essa a mensagem Que eu queria passar Se você curtiu Deixa o like Comenta aí embaixo Quero saber a sua opinião Sobre o que você acha Disso tudo aí E se você tá no Spotify também Tenho postado no Spotify Galera Dá uma conferida aí Você que gosta de ouvir aí Os dez minutão de informação No Spotify aí Correndo Fazendo as suas coisas É só ir lá Beleza? Valeu todo mundo Vejo vocês na próxima Até logo Oi cara Minha casa É sua casa Vem para o Brasil Nós somos... Como eu posso dizer? Unir Nós somos... Unir Vem para o Brasil Vem para o Brasil A sua casa O bom é o que faz tudo acontecer Você tem tudo para fazer isso grande Pô, você não aprendeu inglês? Claro, fui um lixo Quando eu era adolescente Então você aí tem 13, 14, 15 anos Valorizem a oportunidade que seus pais dão De pagar um curso extra de inglês Você que tem essa oportunidade Você que não tem Segue o curso do Aquila aí É nóis É nóis As pessoas me perguntam Aquila, como você fez para chegar onde chegou Vindo de onde veio? Me conta o que você teve que fazer Eu tinha duas escolhas A primeira Continuar curtindo, saindo Academia, musculação Treinando Jogando videogame Curtindo, bebendo Estudando, simultaneamente Minha segunda escolha Dedicar totalmente A realização do meu sonho Eu pensei Eu preciso de seis meses De um campo de habilidade Em estado de fluxo Para aprender inglês O que na verdade Foram só cinco meses Estudando E um mês Preparando para o exame de proficiência O que é decidir Se eu ia ganhar ou não De fato A bolsa de estudo Uma das melhores universidades da Inglaterra De graça Com tudo pago Viajar o mundo inteiro Uma pessoa realizada Vivendo o ápice da sua felicidade E aí você me fala Onde você estaria Se você não tomasse aquela decisão? E eu te mostro Eu estaria no mesmo lugar Que eu comecei Naquele quarto Uma parede de reboco Com os tacos solto Com terra caindo do teto Aquela beliche Com um colchão fino Aquele guarda-roupa sem porta Com as roupas caindo e morfando Sem janela Sem sol Aquela vida que eu odiava Solidão Tristeza Sem motivação Realização Esperança É ali que eu ia estar Se eu não tomasse minha decisão Tudo isso só foi possível Porque eu paguei um preço lá atrás E você? Já parou para pensar No que você está perdendo Ou no que vai perder Por deixar as oportunidades passarem? No que você vai perder Por não pagar o preço agora?